O novo técnico do Galo Futsal é Nedir Júnior, que comandava a equipe do Siqueira Campos há três temporadas. O treinador deve chegar ao Sudoeste ainda esta semana, mas só vai iniciar os trabalhos na próxima segunda. O Galo joga neste fim de semana contra o operário e quem deve comandar a equipe é o auxiliar. O time duoviziense é o quarto colocado na série ouro do Campeonato Paranaense, com 10 pontos. Quem estava à frente dos trabalhos até agora era Fabinho Gomes, que assumiu o Marreco Futsal na última quarta-feira.